Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Levi, meu nome é Minecraft Gamer Hoje eu vou estar aqui abrindo pra vocês 3 cartelas de miniaturas do boneco da Liga da Justiça Então vamos lá Eu tenho aqui a Mulher Maravilha e o Batman Vocês devem estar percebendo que, tipo, que só tem 2 Mas eu vou abrir uma exceção aqui Vai ficar... opa, não é isso Aqui, um 3, por causa que já tinha um Batman aqui Aí eu consegui comprar também esse aqui, o Batman azul Como vocês podem ver aqui na cartela, vem aqui a Liga da Justiça Como vocês viram aí direto nos Estados Unidos Foi fabricado pela DC E vendido pela Mattel Mulher Maravilha, mesma coisa, DC, Mattel E aqui também, mesma coisa também, mesmo sendo outro Batman Foi lançado pela DC, Mattel e Liga da Justiça E pra vocês verem que eu não estou mentindo Vem dos Estados Unidos Aí tem aqui, ó, Batman Batman E a Mulher Maravilha não está escrito Mulher Maravilha Está escrito aqui o nome dela em inglês E, galera Essa aqui é a coleção inteira Como vocês estão vendo aqui, ó E cada boneco vem aqui dizendo que vem mais 3 Ou seja, ele e mais 2 Que é, no caso, esse aqui Se eu não me engano, eu acho que tem mais um Por causa que eu tive mais 3 Não pode ser ele e mais outro Mas só que lá na loja só tinha os 3 Mas vamos deixar de enrolação e vamos aqui abrir Vamos começar pelo, esse Batman Não sei lá, não precisaria muita coisa pra abrir Não sei lá, queria encaixar Ele vem preso aqui de baixo Vou tirar aqui e agora ele já volta Pronto, galera Tirei aqui Ó É muito difícil de tirar Consegui Aqui está a cartela dele, ó A cartela dele ficou toda acabada Agora aqui ele é bem ao filme, né É o primeiro filme, que ele é azul Ele é todo durinho, não tem articulação nenhuma Mas a capa dele, ó De plástico Galera, vale a pena, assim Se vocês estiverem se perguntando, sim Vale a pena você ter essa coleção Cada boneco é 10 reais Só 10 reais Não tem mais nada de centavos É apenas cada um Cada personagem 10 reais E 4 bonecos Pelo que eu saiba aqui, né Que tá dizendo que vem mais 3 Não, não é só 2 Mas lá no mercado eu comprei todos Que era só esses 3 Só tinha lá Vamos lá pra Mulher Maravilha Mesma coisa Galera, e nessa segunda Do Dia das Crianças Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Um boneco Alguns bonecos, né Dois bonecos Grandes Assim, mais ou menos É grandes É da Marvel Aí eu vou estar mostrando ele E alguns mais outros bonecos Da hora de avó Eu vou tirar os arames Aqui de baixo Pronto, galera Tirei aqui, ó Pra dar Não sei porque ela Viu mais solta aqui, né Vamos aqui jogar a cartela fora E ao fim Não parece com a autora, né A atriz, quer dizer, ó Não parece tanto Tem esse laço na mão dela, ó Ela só tem uma articulação Ela é a única que tem uma articulação, eu acho Que é assim, no braço, ó Ó Essa articulação no braço É aqui na mão dela, ó Tá segurando Aqui, ó Essa articulação Acho que é a única articulação aqui E veio com Mas vamos pro outro Batman Esse aqui é o Batman do filme lá Bem antigão, né Primeiro Batman Esse aqui é o Batman de 2020 Que legal Deixa eu abrir Aqui, ó Já abriu aqui no canto Agora eu vou tirar aqui os arames E eu já volto Pronto, galera Eu tirou os arames E agora vai Também não ver como tem dificuldade pra tirar Mas olha como ele é, ó Bem real ao filme Eles são bem pequenininhos De mais ou menos Um, duas, três, quatro Cinco Cinco polegadas De criança, né Cinco polegadas de criança De adulto Deve ser bem uns três Por causa que ele é muito pequeno Muito pequeno mesmo Como vocês podem ver aqui, ó Menor do que a palma da minha mão Isso porque eu tenho Onze anos Da câmera tá parecendo que ele é enorme Pelo que eu tô vendo aqui Mas ele não é grande É pequenininho aqui, ó Mas então, galera É isso que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Então, galera Tchau